Hoje Estou procurando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite Quero estar junto de ti Volta, meu amor Fica comigo e não me despreze A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver eternamente Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma, minha alma esperava por ti Apareceste, apareceste afinal Torturando, torturando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite Quero estar junto de ti Volta, 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 meu amor Fica comigo e não me despreze A noite é nossa e o meu amor, o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver eternamente Pensando em ti Parece que eu estou explicando todo isso